Ah, Tim, você tá bom, Platinovis? Que bom, galera, eu vim aqui fazer... Ai, sai daqui, zumbi infeliz, sai daqui, zumbi, eu não posso atirar, meu Deus do céu, liberado, morreu a bosta Não é possível, galera, eu vim aqui buscar, fazer sala de cartão, tropa, eu cheguei aqui, tinha um cara, galera, ele tava fazendo a sala de cartão E ele não sabia que eu tava aqui, né, tropa, agora ele sabe, né, tive que atirar por causa do zumbi infelizardo Ô, meu Deus do céu, eu tô esperando sair da sala de cartão ali, tropa, eu vou rasgar ele na bala, bem Ah, mas de novo, não, eu acabei de encher minha vida, sai daqui, bote infeliz Meu Deus, tropa, eu já entreguei minha próxima posição, pronto, já não tem mal o que fazer, é só esperar ele sair Eu vou fazer o seguinte, tropa, eu vou fazer, deixar o personagem correndo contra a parede, que eu vou dar uma andada E daí ele vai pensar que eu saí, né, tropa, pra algum lugar, sei lá Cadê a sala de cartão que fica em cima? Caramba, aquele lugar ali era top, tropa, ele ia ter que passar por ali pra poder sair Mas ele tá ali dentro, ó Vou ficar aqui agora, vai pensar que eu saí Galera, lembrando, tá, no vídeo da noite, ó, tá saindo, peraí Vai, Platina, libera, dá, libera, dá, libera, dá, meu Deus do céu, tomou 21 na minhas contas, já deve estar com 70 de vida Meu Deus do céu, libera, dá, recarrega a alfa, libera, dá, libera, dá, tomou chuva de 11, 41, tomou 21, tomou chuva na testa Platina, respeito o alfa, bem Platina Vem trazer o loot pro alfa, Platinosa, olha aí, ó, tá vendo? Trouxe o loot, olha a C4, Platina, muito obrigado pelo loot, tamo junto, nós Volta pro lobby, Platinosa, volta pro lobby, vai treinar, Platina O que você tá muito ruim, bem, eu sou muito bom, Platina, me respeita, Platinosa, aqui Galera, lembrando vocês, tropa, que hoje no vídeo da noite, tá, no vídeo de hoje da noite, eu vou postar o vídeo entre 7 e meia É, quer dizer, entre 7 às 7 e meia, tá, galera, não importa o horário ali, é das 7 horas até 7 e meia eu posso postar Lembrando que vai ter, vai ser sorteado pra vocês 5 códigos, tá bom, tropa? 5 códigozinhos aí pra vocês jogarem o beta Oi, Platina, eu já peguei seu liberador, morreu igual a bosta? Ou morreu não? Ele pegou o resto do loot? Não, mas nem o resto não vai ficar, Platinosa, é tudo meu, é tudo meu e nada seu Quer tanto loot, Platinosa? Vamos dividir então, fazer igual o pica-pau, Platinosa, vamos dividir o loot 2 pra mim, 1 pra você 1 pra você, 2 pra mim É assim que funciona, abam Até que explode, viu Explodiu, mas nem pegou nele, não, acho que ele sabe que a bomba explode Vamos pegar essa última caixa Ah, não vai sair não, você não vai sair daqui, Platinosa Nem com o resto de loot, você não vai levar nada Será que ele saiu, tropa? Eu nem vi Bom, não sei, vamos achar ele, galera, se ele tiver aqui eu vou achar Ah, ele tá ali, ó Platinosa desgraçada, você não vai embora com o loot Ah, Platinosa libera dano, morreu igual a bosta Nossa, coitado, morreu literalmente igual a bosta mesmo Nem sabe como que morreu Vou botar um cartão de M4 aqui, galera Ó, Tcham de M4, ó Ah, Platinosa libera dano, libera dano, libera dano, libera dano Não morreu igual a bosta Não morreu não, tá lá ainda Ah, Platinosa libera dano, libera dano, tomou chuva de onze, onze de novo Morreu igual a bosta Platina respeitou o alfa bem Platina desgraçada, agora você aprender, Platinosa E esse Platina aí, galera, foi o que me raidou, ó Foi ele mesmo, tropa Se lascou bem Agora ele quita de veia, né, tropa? Já não tem base, não tem loot Agora ele se lascou de veia Agora ele quita, né Vamos embora, vamos lá pegar o loot Deve estar... Oh, meu Deus, socorro Quase que eu morro aqui, galera Já ia sair de bocão aqui, ó Ia tomar só na cara Deixa eu ver Essa mira aqui tá cheia, quer dizer Tá quebrada, então pode jogar fora Libera dano, libera dano Beleza Acho que eu não tinha entrado por aqui, né, tropa? Eu tinha que ter entrado pelo mesmo lugar que eu... Quer dizer, tinha que ter saído pelo mesmo lugar que eu entrei, né Olha onde já tava os boots mortos já Os guardinhas Bom, eu vi que ele tava atirando aqui de AKM, né, tropa? E ele deve estar com roupa de steel, né Roupinha de ferro aqui é top, viu, galera? Muito boa Só que pra você trocar de PVP com SMG Essas coisas assim, né, tropa? Se for trocar PVP com M4, AKM, essas coisas assim, já era Bom, galera, terminando de falar pra vocês sobre o... Oh, meu, já vem essa... Oh, eu não quero me casar com você não Platinum, você quer casar? Tem uma noiva aqui querendo casar com você, ó Acho que não é noiva, né, galera? Bom, ela tava se vestindo de noiva, né Mas tem o nome certo desse zumbi aqui, né? Ela quer casar de qualquer jeito, galera, olha Você não vai casar, você é muito... Ó, já que não vai casar, dropou o coração Ah, tá bom, então pega meu coração, pelo menos Salve meu coração Coração de pedra, né, bem? Olha, Platinum, você veio buscar a Lut? Ah, morreu igual bosta Ele mesmo O Lut não é seu mais não, seu bosta O Lut não é seu, o Lut é meu, bem Ah, afinal, muito obrigado pelo Lut, tá bom? Tamo junto a nós Agora volta pro lobby e treina Porque isso é muito ruim, Platinumovski Cartão vermelho, ele deve ter feito a outra sala dali Eu vou esconder um pouco do Lut aqui, galera Porque eu vou levar pra base Depois eu volto aqui e pego o Lut Se eu não me engano é 10 minutos pra sumir o Lut, né? Então dá tempo de eu voltar pra base Isso aqui é roupa de cor, posso dropar Depois eu vou voltar e buscar igual, galera Porque eu preciso... Ah, meu Deus! Sai daqui, zumbi infilizardo! Pronto Essas roupas dá pra triturar, galera E pegar cor, né? Aqui você consegue muito pouco cor, viu, tropa? Muito pouco mesmo E qualquer roupinha que você vai fazer aqui é 10 ou é 30 de cor Então você usa bastante Pra conseguir é difícil E pra gastar é muito fácil Ah, que zumbi infrizardo Tem que pegar, é... Com esse facão de aço, galera Só uma nesse zumbi mais fraco aí, ó Ó, outra C4! Boa! Já vou usar pra raidar ele Ele deve ter base aqui perto agora, né, tropa? De novo Apesar que o servidor já tá meio ficando parado já, tropa Ele tá no quinto dia... Ou no quarto dia do servidor Tá ficando meio parado já Tem pouca gente Beleza? Vambora Levar o Lut pra base Vou dropar mais um pouquinho Vou pegar tudo, galera, que dali Que daí se ele for ali Não vai saber que o Lut tá escondido aqui dentro, né? Bom, pegar o cavalo dele aqui, galera Pegar o cavalinho dele Vamos levar o Lut pra base Depois eu volto Ó, seringa Ó, corda Corda eu preciso Doze cordas? Dezessete cordas, galera? Meu Deus É muita corda, tropa Vai fazer dezessete dinamite É uma corda pra cada Caraca Ó o cafacão de estilo aqui, ó Depois eu pego Enchei o mochila Acho que já Não cabe mais nada Vambora Depois eu volto aqui Se ele voltar ali Não vai nem pegar esse Lut aí Vambora, bem Depois eu volto aqui E pego o resto do Lut Celieira Celieira Bem, celieira O cavalinho tá meio bugando, hein, tropa? Ou é só pra mim Sei lá Mas pra mim tá meio bugando esse negócio aqui Bom, tem uma... Uma noiva ali também, galera Dá pra aproveitar e pegar Mas a mochila tá cheia Bom, pessoal Já guardei o Lut todo aqui, né, tropa? Cadê? Cadê os Amber? É, galera Cento e quarenta e sete Amber, ó Tô com a minha mochila cheia aqui, né, bem? Quer dizer, o gabinete cheio já de coisa E acabou de resetar aqui de novo, né, tropa? Ó, falta vinte e três horas, ó Pra resetar Acabou de resetar ali, né, galera? É, o Amber Fiquei em segundo lugar E aqui foi a recompensa que eu ganhei, né, tropa? Aí, ó Ganhei a pistolinha No segundo lugar Ganhei a pistolinha E dois negocinhos de chamar drop, né? O primeiro lugar Ganhei três pistolinhas Ganhei uma arma igual essa Ou uma caça, sei lá, né, tropa? É aleatório, né, galera? E ganhei também um carro, tá? Vou mostrar pra vocês Vou chamar esse hard drop aqui, galera E vou mostrar pra vocês também O que você faz com aquelas pontuações ali, né? O porquê que a galera quer tanto Ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar, né? Lembrando que em quarto, quinto e sexto Se não me engano, quarto e quinto também conta, tropa Só que daí você não ganha item, né? Você ganha só os pontos mesmo Beleza Ó, ficou legal, galera O negócio de chamar drop, ó Não tinha visto ainda não, tropa Acho que eu vi no teste Alvo ouvi, né, galera? Só que era diferente Cadê os aviões? Ó, até o barulho é bonito, ó Faz tipo um barulho de um fogo, né, tropa? O negócio sai, explode É esquisito É esquisito, mas é bonito, né, bem? Ih, faltou as folhinhas aqui, ó Construir, beleza? Prontinho É, o próximo servidor que eu começar, galera Do Project Evo Eu vou fazer uma série pra vocês Do comecinho, tropa Tem muita gente que tá começando agora também, né, tropa? E quer entender como é que funciona E o que tem que fazer no começo O que que não precisa fazer Esse tipo de coisa Igual no Last Slime, né, galera? Então eu vou trazer uma série Do comecinho pra vocês Bem de iniciante mesmo Pra mostrar pra vocês, né, galera? O que que vocês precisam fazer Passar dicas pra vocês também Construção de base Essas coisas Ah, bundica do Platino É igual o Ark, né? O Ark Survival Que o bonequinho Fica cagando na roupa, né, tropa? Bem esquisito Eu achei muito escroto aquilo lá, tropa Bem esquisitão mesmo Não tem necessidade De ficar um trem naquele lá, né? Ainda pega Eu acho que é Fez, né? Que tá escrito lá Aí pega o treco na mão ainda, tropa O trem mais esquisito do mundo O Ark é um joguinho Até legal, galera O problema dele É o bonequinho, né, tropa? Aquele bonequinho é muito esquisito Todo quadradão, velho Esquisitão Primeiro o Ark de computador Ele é top Já o Ark de celular Não é muito bom, não, tropa Bom, galera Abriu o dropzinho aqui, né, bem? Olha, veio o Opa, veio um rastrador de 12, pelo jeito É, de rastrador de 12 Ah, não veio coisa boa, não, galera Veio Thompson Thompson é arma de início de servidor E aí, não veio nada de bom assim, não, galera Só a rastradorzinha mesmo de 12 Se tivesse ido pelo menos A rastradorzinha de fuzil Tava ali é top Mas essa rastradorzinha de 12 aqui Não é muito boa, não, galera É igual no Last Slander, galera É tipo uma trapzinha Falando nisso, tropa Até agora não vi nenhuma base de trap ainda, né No Project Evo Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, né, galera Vou pesquisar que tipo de base Dá pra fazer base trap Começar a pegar os platinhos na base trap, né, bem? Bom, aqui mostrar a pontuação pra vocês, galera, ó Cadê a recompensa? Aqui, ó Primeiro lugar, ganha a pistolinha Três chamar drop e o carro E aí ganha uma K ou uma M4 ali, né, tropa? E mil pontos Segundo lugar, que foi o que eu fiquei Ganha duas pistolinhas de drop Só não ganha um carro ali, né, galera Aqui tem a loja, tá, galera? Aí, a lojinha dá pra você comprar bastante coisa, tropa Coisa que é rara de você achar, né? Coisa que você vai precisar fazer, às vezes, um teletransporte É, uma Um triturador na base Um refinador de óleo Essas coisas assim, né, galera Então, compensa muito, tropa Muito mesmo Eu não sei ainda o que acontece Quando acaba o servidor, né, galera Porque o servidor tá uns sete dias, tá? É como se fosse um servidor bloj Aí lá do leste, tá, tropa? Então, eu não sei ainda o que acontece Quando acaba o servidor Porque eu não fiquei até o final do servidor ainda, né, tropa? Apesar que o próximo servidor que eu começar agora É... Tem provado que eu faça uma live pra vocês também, né, tropa? Mas é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o like Valeu!